O doutor Paulo Gustavo apresentou sinais de evolução na luta contra o coronavírus. Um boletim divulgado pela assessoria do doutor informou que a equipe médica está otimista com essa melhora. Os médicos identificaram uma fístula que impediu o funcionamento adequado da ventilação mecânica. Desde então, os sinais clínicos de melhora do doutor se tornaram mais evidentes. Olha só que notícia bacana. Paulo Gustavo está internado desde o dia 13 de março em tratamento intensivo. Na última sexta-feira, a assessoria do doutor divulgou que ele passou a ser tratado com um aparelho que funciona como um pulmão artificial. Fica aqui a nossa torcida para a recuperação do Paulo Gustavo e de todos os brasileiros que seguem nessa batalha, que estão internados na UTI ou então em enfermarias lutando contra a Covid-19.